Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, você já viu falar expressão pena curta, pena média, pena longa, canário intenso, nevado, canário mosaico? Você ficou meio confuso? Não te explicaram direito? Fica tranquilo, hoje nós vamos estar falando sobre isso e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito útil para você, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, eu como sempre quero agradecer primeiramente a todos aqueles que é inscrito aqui no canal, aqueles que comentam os meus vídeos, que compartilham nas redes sociais, você que deixa o like, meu muito obrigado. E você que é novo por aqui, não é inscrito ainda no canal, eu convido você a se inscrever, clica em se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações, assim todas as vezes que eu trazer um vídeo novo aqui para o canal, você vai ser avisado, beleza? O meu nome é Valdesir e esse é o canal CF Criadores e Canários, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo, quando nós falamos sobre estrutura de pena, primeiramente, pessoal, nós temos que entender como que forma, como que é classificada a pena dos pássaros. Os canários de cor, pessoal, são divididos em canários intensos, intensos, nevados e canários mosaicos, aí depois tem variedades, beleza? Dentro da composição da pena no corpo de um pássaro, pessoal, a pena que encobre todo o corpo do pássaro é classificada e dado o nome de tectrizes, beleza? As penas da cauda, né, são as retrizes e as penas das asas, as remiges, beleza? Certinho? Então, pessoal, as penas dos pássaros, elas são, normalmente, pena curta, média e longa. Canários intensos são aqueles canários que têm a cor, pessoal, mais expressiva, né? São canários que têm ali, bem vermelho ou bem amarelo, entendeu? Têm a cor mais definida, vamos dizer assim, né? E os canários nevados, pessoal, eles têm na pontinha da asa uma névoa, aonde que vem o nome de canário nevado. Então, pessoal, a estrutura da pena das aves, ela é dividida entre intenso, nevado e mosaico e depois canário, pena curta, pena média e pena longa, beleza? Pessoal, quando nós pensamos em acasalar, né, e não sei se você ouviu falar, o pessoal sempre fala, coloca canários intenso com nevado. Por que, pessoal? Normalmente, os canários intensos são de pena curta e, normalmente, os canários nevados são de pena média ou pena longa. Quando se for cria casal, canários de cor, eles ficam mais fáceis de você identificar, né, pela cor mesmo, tá? Mas nem sempre é assim. Há canários intensos de pena média ou pena longa, né, mais pena média, né? E tem canários também intensos, pessoal, canários nevados de pena média, tá? Então, pessoal, mas como eu acabei de dizer, quando a gente se trata em canários de cor, fica muito mais fácil identificar. O maior problema é quando o canaricultor, que não tem experiência e está iniciando, ele vai reproduzir canários brancos, canários brancos dominantes e canários mosaicos, beleza? Porque, pessoal, fica mais difícil a identificação de ser canário de pena curta, né, ou pena média ou pena longa, somente de olhar a cor do passa, tá? Então, a pessoa tem que ter uma certa experiência e analisar realmente a estrutura do passa. E como que a gente faz isso, né? Aí que é a chave, né? O canário que é pena curta, independente se ele é branco ou se ele é vermelho, a pena do corpo dele é rente ao corpo, é aquele canário mais fino. Você vê que a brumagem dele é rente ao corpo, né? Vou colocar uma foto aqui pra vocês poderem observar melhor, tá bom? Esse é um canário pena curta, independente se ele é um canário intenso ou se ele é um canário branco, beleza? Beleza? Certinho? Então, a pena do corpo é mais rente do que o seu corpo. A pena média ou a pena longa, pessoal, é aquele canário que é mais puposo, mais formoso, né? Ele é mais forte, né? Então, quando se trata de canário de cor, a gente sabe a maioria dos canários nervados, né? E, pessoal, os brancos, pessoal, tem que se analisar, como eu falei, a pena mesmo, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui um canário branco e um canário vermelho pra vocês verem, pena média e pena longa. Veja, pessoal, que são os canários mais fortes, mais grossinhos, mais cheios. A sua pena, né, a estrutura da pena do pássaro, ele é mais viciosa, né? Parece que é aquele pássaro que enche a mão, né? É a expressão, né? Então, pessoal, na hora de você formar os casais, você tem que saber. Ah, Valdeci, eu tenho um canário vermelho intenso, pena média. Então, você tem que procurar, né, um canário nevado, pena média. Por quê, pessoal? Porque os dois já é pena média. Ah, Valdeci, eu tenho um canário intenso, pena curta. Então, você vai procurar um canário nevado ou pena média ou pena longa. Por quê, pessoal? Quando nós cruzamos pena média com pena longa, né? Você faz uma junção e o cilhotes que vai sair, naturalmente, né, ele vai sair na média, né? Ele vai sair um canário bonito, né? Se sair intenso, vai sair um canário com estrutura de pena bonita, né? E o maior problema de todos, pessoal, de informar casais errado é tanto no fenótipo quanto no genótipo. O fenótipo, pessoal, é quando você é a aparência do pássaro, né? Então, o canário que é mal acasalado, no fenótipo dele, você olhando, você já vê a característica. Aquele pássaro é muito fininho, né, magrinho, né? É um pássaro que não tem aquela formosura, né? Então, é um pássaro mais fino, beleza? E no genótipo, o problema que acontece é aquilo que a gente não vê, né? No genótipo, pessoal, a estrutura da pena causa quisto de pena. Ou seja, a pena, ela sai muito viciosa demais e há dificuldade de sair. Na hora da pena nascer ali, é como se fosse, pessoal, um cabelo do braço da gente inflamado. Ele vem de nascer pra fora, ele rola ali pra dentro e vira um quisto, né? E ninguém quer ter isso no seu canaril, né? Então, pra você evitar o quisto de pena, é só você prestar na estrutura de pena na hora de formar os seus casais. Pena curta com pena longa ou pena média, tá? Intenso com nevado, tá bom? Então, na hora de formar, não é só falar, não, meu canaril é intenso, vou colocar com nevado. Não é só isso. Você tem que ver se o seu canaril intenso é pena curta, tá? Ou se é pena média. Então, você tem que fazer, né? Um tem que corrigir o defeito do outro, entendeu? Agora, se você pega um canaril intenso, pena média, e coloca um canaril nevado, pena longa, pessoal, não sei se vai dar muito certo, tá? Ele poderá ter problemas aí com os seus canários, beleza? Então, só recapitulando, os canários, eles são divididos em canários intensos, nevados, mosaicos. É estrutura da pena, tectrizes, remiges, né? E retrizes, beleza? Aí, na pena, pessoal, que define um canário intenso ou nevado, é que o intenso, ele demonstra mais, né? O lipoclomo ali na pena. Então, a pena dele é totalmente, vamos dizer, se o canário é vermelho, ele é totalmente vermelho. Se é amarelo, é totalmente amarelo, né? Se o canário é nevado, ele na ponta das asas, da pena dele, tem uma névoa, né? Tem uma pontinha branca, que dá aquela aparência de névoa. Por isso, o nome canário nevado, beleza? Então, pessoal, vamos prestar um pouquinho mais de atenção na hora de formar os seus casais. Eu espero que você tenha visto a diferença, né? Espero que a minha explicação tenha sido boa, que você tenha entendido aí. E na hora de você juntar os seus casais, vocês vão usar isso aí, pra você formar os casais bem legais, tá? Depois eu vou estar mostrando pra vocês também fotos dos meus canários aqui, onde eu sigo essa regra também, beleza? E muitas das vezes, pessoal, aqui eu já coloquei também canário intenso com canário intenso, intenso chocar. São canário intenso, pena curta, com canário intenso, pena longa, né? Ou pena média, beleza? Forte abraço pra vocês, fica com Deus, tudo de bom. E não esqueça de deixar o like aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com os teus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau!